Um abraço aos amigos ligados no canal do YouTube Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje pelo Brasil e pelo mundo. Começando pela Taça Libertadores da América, fase de grupos, última rodada. Ontem pelo Grupo B, Libertado Paraguai 4, Strongest da Bolívia 1, Atlético Paranaense 5, Caracas da Venezuela 1. Pelo Grupo E, Boca Juniors da Argentina 1, Deportivo Cali da Colômbia 0 e Corinthians 1 ao ex-Reade da Bolívia também 1. Estão classificados para as oitavas de final da Taça Libertadores da América, Palmeiras, Emelec do Equador, Flamengo, Tadieles da Argentina, Estudiantes de La Plata da Argentina, Vélez Sáfio de da Argentina, Atlético Mineiro, Deportes Solima da Colômbia, River Plate da Argentina, Fortaleza, Colo Santa Fe da Argentina, Serro Porteiro do Paraguai, Libertado Paraguai, Atlético Paranaense, Boca Juniors da Argentina e Corinthians. Agora, Taça Sul-Americana, fase de grupos, última rodada. Ontem, Grupo B, Asciclube da Argentina 0, River Plate do Uruguai 1, Melgar do Peru 3, Cuiabá 1. Pelo Grupo H, Oriente Petroleiro da Bolívia 1, Fluminense do Rio 10, Júnior Barranquilla da Colômbia 0, União Santa Fe da Argentina 4, estão classificados para as oitavas de final, os oito primeiros de cada grupo da Taça Sul-Americana. São eles, Lanús da Argentina, Melgar do Peru, Santos, São Paulo, Internacional de Porto Alegre, Atlético Goianiense, Ceará, União Santa Fe da Argentina. E os terceiros colocados da Libertadores, que são Deportivo Tátira da Venezuela, De Strongs da Bolívia, Nacional do Uruguai, Independente Del Valle do Equador, Deportivo Cali da Colômbia, o Colocolo do Chile, Olímpia do Paraguai e Universidade Católica do Chile. Hoje, a partir de uma hora da tarde, na sede da Comebol, em Luque, no Paraguai, Serão sorteados os confrontos das oitavas de final da Taça Libertadores da América e também da Taça Sul-Americana. Campeonato Brasileiro da Série B, nona rodada, ontem Vasco da Gama 2, Brusque 0, Ituano 0, Náutico 0. Hoje, sete da noite, tem Tombense e Bahia, Criciúma contra a equipe do Cruzeiro. E pelo Campeonato Amapaense, primeira divisão, turno hoje, oito e quinze da noite, tem Santos e Ipiranga. Lembrando que toda segunda-feira, aqui no canal do YouTube Papo de Bola FC, tem o programa Prorrogação a partir das oito e vinte da noite. com os resultados de ontem e os jogos de hoje pelo Brasil e pelo mundo. Falou, Chico Cícero.